Oh, oh, oh Será que alguém explica a nossa relação? Um caso complicado, mas rola a paixão Adoro esse perigo, é cheio demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ter um caso e ter vivido nada mais Apenas com os amigos, namoradas, a defesa Passar a vida em dias de novo Oh, oh, oh E mais só desse dia sermos nós Nem um beijo para calar nossa voz Um minuto, uma hora e volta Apenas com os amigos, namoradas, a gente fica ou não O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Se um dia sermos nós Tem um beijo para calar nossa voz Um minuto, uma hora e volta O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica louco e boa O que eu mais quero é que você me queira Um momento pra uma vida me queira Um momento pra uma vida me queira